Música Oi gente, como é? A Maju mentiu pra nós, né? A Maju mentiu pra nós, hein? A Maju mentiu pra nós. É, que não ia chover. Aí chovão desgramado. E agora, Maju, e os peixes? É, a gente queria pegar pião sul, Maju. E agora? Brincadeira, viu? O que é que nós vamos fazer agora? Só a giripoca agora, só a giripoca agora. A giripoca vai piar agora, hein? Hoje a giripoca vai piar. Tem que ter chuva pra danar. Toda vez que o Tchê vai pescar, chove. Acontece esse movimento. Ou faz frio. Azar, é um pé frio dos gramas lá. Frio, frio. E agora, hoje, nós saímos, estreando a caminhonete dele na estrada. Caminhonete nova, né? Não, ó, daquela vez que tava o Neno junto, daquela vez que tava o Neno, nós tava estreando a caminhonete nova, né? Só que o cara comprou e achou que não precisava pagar, só. Tomaram. Tomaram, tomaram, tomou. É engraçado, amor. Aí agora ele fez a vila pro Ego. Agora vamos estrear na outra nova. É, agora outra nova. Ele disse que pagou essa, né? Não, não paguei, não. Não pagou? Não pagou, não? Tem uns pai guiando ainda, tem uns pai guiando pra ir pagando aí. E eu tava na esperança de ir pescando agora pra frente, só de SW4, sabe? Aham. O cara falou que não pagou ainda, Neno. Ah, então vamos. Só falta mais ficar sem caminhonete de novo, né? Tem uns pai guiando ainda pra ir pagando aí, ó. Só falta, viu? Mas pra vender mais velhinho também não dava, né? É difícil. É melhoradinho aí, devagarinho. É, gente, sei lá. Eu acho que eu vou ter que voltar pra minha pampinha velha, minha irmã, pescar a minha pampinha, né? Vou, 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 vou ver como é que tá o tempo. É, vou, vou, tá chuva mesmo, nós não estamos brincando não. Dá uma olhada como tá o tempo aí, ó. É, tá chuva mesmo mesmo. Ó, chuva pra danar, ia direto geral. Ué, dá uma olhada aí, ó, ó, o limpador do carro. Rapaz, começou a mandação do Tchê, que é gelo pra não sei o quê. Eu tô sentindo falta de zelinho daqui. Fumando cigarrinho também, porque eu não posso fumar agora. Não larguem esse maldito cigarrinho. Proibido fumar dentro da minha caminhonete, que é de água aí. É, diz que é fumar dentro da minha caminhonete não, da hora. Tá vendo? Tá do zelinho, então ele fumava dentro. Esse aqui é o lugarzinho que a gente gosta de chegar, ó. Eita, né, Tchê? Tadinha de chão. Choveu bastante aqui. Você falou que tava seco aqui, não falou? O que que essa água tá fazendo aqui na cidade? Ah, eu falei... Fala pra mim. Lá, quando aquela, sei lá, não tava chovendo. Você, eu não sei, conheço, conheço. Ah, não tava chovendo. Ah, tá certo. Mas choveu, choveu. O cara temoso, rapaz, falando que aqui não tinha chovido. Tempo formado geral de chuva. Certo dessa águazinha aí, saiu do pasto aí, né? É, não, deve ser. Deve ter brotado, né? É, tempoca chuva aqui. Tem alguma mina aí pra cima. Deve ser, porque diz que não choveu aqui. É. E foi só espinho pra pagar a puleira. Brincadeira. A gente tava falando aqui, malnendo, falando de um caldinho de peixe, de uma cabeça de peixe ao molho, né? Ai, ai. Aí, o cidadão aqui com desculpinho de fumar. Ele deu água na boca, acabei de preto e tem que fumar um cigarro. Fumar cigarro por causa da cabeça de pão, né? É, diz que a cabeça de peixe, ele deu água na boca, vai fumar um cigarro. Desculpa de aleijado do caramba. Deu água na boca da cabeça do peixe. Rapaz, é pra caramba. É cada um, meu cara. Tem jeito, viu, gente? Tanto de vocês já falou, fala por ti, para parar com esse cigarro. Ele é gente boa demais. Não é isso que vocês dizem? Tanto que vocês gostam dele, sempre tá falando isso. É o primeiro cigarro que eu fumo, ó. Tá com três horas que eu não fumo um cigarro. Pois é, meu amigo. Mas o bom seria ser parado, meu amigo. O bom seria ser parado. Eu paro, ele para comigo. Tá mais fácil o cigarro parar com ele, viu, né? Com certeza, vai. Mas eu acho que ele vai parar, acredito que ele vai parar. Ele já parou umas duas vezes, amigo. É? É, ele vai parar. É a esperança nossa, né? É. Vamos parar para ver se é um parado. É, deu uma paradinha aqui, né? O Zé Nildo aqui, para o Zé Nildo trazer um milho aqui, porque o rapazinho esqueceu. O Nenão está ligando para o Zé Nildo lá. O Tchê, esse gaúcho, esqueceu o milho lá. Brincadeira, viu? Olha lá, conseguiu. Já estou aqui na porteira aqui do Nelson aqui, resolvendo ligar para você, porque o bonitão do gaúcho esqueceu o balde de milho aí, né? Não, é só você, Zé Nildo. Você tem que estar junto, Zé Nildo, para poder ajeitar essas coisas. Ó, ô Zé Nildo. Ô, Miguel. O Zé Nildo. O Miguel está falando. Ó, Zé Nildo, eu estou filmando aqui, para a pessoa do Brasil inteiro ver que você é o cara que salva tudo. Você está vendo ali dentro da sua sala? É o tambor azul que está lá, ó. Fica só, sabe? Ele é assim, ele se age o cara, e agora que ele comprou o carro mesmo, ele vai tirar... Ah, então é porque ele comprou o carro mesmo. E assim vai, e assim... Ô, vai tomar, seu... Ele falou que eu... Não, e ele falou para você, para você colocar... É um balde azul, ele falou, é um balde azul. Ele conhece o balde. Diz que você conhece o balde. Olha lá, Zé Nildo está metendo a boca, depois que você comprou o carro novo, aí, ó. Ah, é? Ficou babaca. É para acabar. Ah, é? Ô, Zé Nildo, meu motor está lá no chão, está lá com... Está lá com aquele isopor, aí você põe as malas, põe o isopor, põe o motor em cima e as malas em cima dele lá. Tá? Beleza. Não, o pessoal, o pessoal, o seguidor do YouTube aqui, do Miguel, eu estava perguntando de você já. Eu falei, ah, rapaz, largamos esse porcaria para trás. Porque isso dá muito trabalho. Dá muito trabalho demais. Você está ficando famoso também, hein? Beleza, então. Nós vamos descer, vamos para o meio do rio. Aqui não está chovendo, não, tá? Capice italian? Capice. Vai dar vir com o culo. Vocês param de falar besteira aí, rapaz. Já estamos aqui, chegamos agora aqui. É o meu, aqui na porteira, no alto, aqui. Pega aqui no alto. Olha, bravo, disse que o pneu na caminhonete dele, ele coloca a hora que ele quer. O pneu tinha mandado trocar? É, o tio mandou trocar, ele falou, não, espera aí, os pneus trocam na hora que eu quero, a caminhonete é minha. Tá vendo, você pensa que você manda agora, ou eu te mando? É, eu estava conversando quatro, eu estava muito gostoso. Fala, fala aí, que você fala as coisas para o Neno. Não, fala na minha casa, no centro do porém, tio, você vai ver. Gente, hoje está feio o negócio aqui, vai dar briga feio. Já briguei mal o Neno aqui hoje. É, Neno? Não, não, já viemos dando uma discutida. Não, nós já brigamos feio já hoje. É, mas já estamos calmos. Agora estamos chegando na beira do rio, já que isso é calmo mesmo, já. É. Porque eu acho que nós estávamos muito estressados. Alô, vem cedo, vem cedo, mano. Nós estávamos muito estressados. Vai viagem, tchau, tchau. E aí, vocês estão ouvindo. Ah, ai que bacana. Chegamos, né, tio? Chegamos. Aqui, agora vamos trabalhar. Vê se você não fica só na filmagem aí, pelo amor de Deus, hein? Não, eu aqui trabalho. Eu vim aqui para trabalhar, Miguel, porque para ficar parado eu ficava lá em casa. Verdade. Então vim aqui para trabalhar. Então pare de reclamar, tá? Vamos trabalhar. É, vamos trabalhar. Não fica só firmando aí, ó. Que que é, Miguelzão? Tudo de bom, rapaz? Nós é de Jataí, olha aí, ó. Pegamos uma chuva nas caras, mas isso é que é alegria. E aí chegou, e a traia regou. E aí, traia. Aê, Santo Antônio. Ô, meu amigo. Oi, Antônio. Ô, prazer de ver você aqui, saúde, rapaz. Ô, mas nós todos, né, Santo Antônio? Aqui de novo. Mas vocês deram o cano nas mulheres, né? Isso, mas não. Não foi nós que deram o cano, ela que deu os canos em nós. Ah, é, mas... Ah, já vem antes que vai para o... Ô, Dalva, Lucivânia, ó. Fica tranquilo, os meninos estão aqui mesmo, estão sozinhos. Só os dois. Chegaram, entendeu? Estão sozinhos os dois aqui, ó. Nós aqui, ó. Nós aqui no barraco aqui. Se você ver alguma coisa, está debaixo da lona. Eu vou olhar debaixo da lona primeiro, né? Pois é, olha lá debaixo lá, porque às vezes está escondido lá. Mas que alegria, gente. Que alegria encontrar vocês aqui. Foi um prazer. É. O prazer foi nosso, assim, de... Nós veio, nós sabia que você vinha. Sim, porque eu já tinha falado, né? Ela procurou, né? Já tinha. Já tinha dado comentado lá no... Olha aí, Miguel, olha o barro que nós pegamos de lá. Pegou o bonito. Filma aí, ó. Meus pés aí. Pes, vê isso aqui que é alegria. Olha aí. Pra sair o estresse da cabeça. Mais quero ver, não. Aí, beleza. Trouxe um presentinho pra ti. Opa. Não, rapaz. Do céu, já mal eu cheguei, já estou vindo um presente. Trouxe dois presentes pra você. Ah. Não, três então. Que a presença do C de encontrar aqui já foi o maior deles. Você sabe que o maior prazer que nós temos é vir cá e encontrar você aqui. Isso. Nós vim aqui uma vez, aqui, você não estava, meio de abril, você estava no Pantanal. Olha, rapaz. Ah, Pantanal. Vocês assistiram o vídeo do Pantanal lá? Pantanal. 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal As pessoas estão me falando que eu estou de idade Estou pegando carona no carrinho Deixa eu sofrer lá Deixa eu sofrer a pele Estou aqui sendo boa no carrinho Não aguenta mais Tranquilo, o cara sobe aqui Animado Cara Tá louco Olha que situação que chegou o ser humano É Vai que amanhã vai pescar desse jeito Olha, tem uma reclamação para fazer Porque está dando muito soco Está atrapalhando na filmagem Tem que ser mais lisinho Assim, sabe só Isso mesmo Não deixa engasgado Olha lá o pintinho amarelinho Você está tão bonitinho de pintinho amarelinho Estou parecendo um Você está parecendo um astronauta Só faltou botar um capacete O robôzinho do Michelin Vocês estão de Catanduva? Oi, Miguelão É o Luiz? Não O Luiz não veio, ele ficou com medo Ah, você está brincando É verdade O Luiz é nosso parceiro lá Eu queria que você mandasse um anul para ele Fala aí, Luiz Você não vê Rapaz 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 Pois é, meus amigos Estou aqui com o Márcio e o Adriano Márcio e o Adriano Pessoal de Catanduva, São Paulo O Luiz era para ter vindo junto Não deu certo de vir Mas os amigos estão aí Quem mais está aí que vocês são? O Lucas e o Marcos Pegou um frio Tempo meio maluco Chuva Não estava previsto Mas a natureza é imprevisível Mas estamos aí Se Deus quiser Gostamos de conhecer Não vai ser a primeira vez não Nós vamos vir sempre agora Se Deus quiser Está vendo? Que vadiagem desgramada Você que fala Eu não quero falar Mas não tem vez Você vê já veio 33 fardos Só isso, velho Só 33 fardos, gente Será que os meninos vão ficar felizes aqui? Será que estão bem? Que chuva Que frio que atrapalha nada Mas é isso aí, moço Eu vou acabar de enjeitar o meu rancho lá E vai se trompando Não, não Vamos te falar Vamos estar por aí Vim tomar uma cervejinha mais tarde Nós vamos estar por aí Até sexta tarde Nós estamos chegando Aí sai de manhãzinha Nós estamos saindo Se Deus quiser Se Deus quiser Vocês ainda Dão uma aproveitada boa Já está bom Já aproveitamos Pegamos peixinho Comemos bastante peixinho Ótimo Está ótimo Para nós já está feita a férias É isso aí, moçada Valeu Está aqui também Mais um integrante da turma aqui O Marco Está aqui fazendo uma pescariazinha Estava na toca lá um pouquinho Estava intocado Porque fez um friozinho E vai para a toca, né Brincadeira Esse povo Está bom Mas é isso aí Prazer te conhecer Igualmente E fazer esse pequeno registro aqui Com você também Vamos lá Bom? Bom dia, meus amigos Bom dia Depois de descer o barco ontem Aí eu não filmei mais Ajeitamos o rancho aqui Está tudo arrumadinho as coisas E fizemos uma jantinha Jantamos e fomos dormir, né Não, uma jantinha não Um jantão, né Um jantão Nossa Nossa senhora Uma carne de panela Uma ponta de peito de panela Batatinha com cenoura Um arrozinho da hora Gente que fica com fome Friozinho, né Molinho Ficou bom demais Amanheceu aqui Eu já levantei cedo Já fiz umas bolinhas de missô Fiz um cafezinho aqui para os amigos Fiz uma torradinha Tudo no jeito aqui Agora o Tieta está preparando Um chimarrão aqui Com as traias do Que nós ganhamos do Paulinho Isso Aí Paulinho Usando de novo o seu Aqui na pescaria Olha lá Aqui, ó Trem chique, hein E Paulinho, ó Estamos aqui, ó Vira de lado É, olha lá, ó Entendeu? Estamos aqui Paulinho lá de São Leopoldo Já estamos desufruindo Já estamos desufruindo Já da praia E já um abraço para a Nena Mas o Daíra aí, né Daí ele está com uma saudade De vir para cá Nossa senhora Agora o tubo ele vem Agora eu Mas o Miguel A gente jantou bem Comemos bem Agora o rapaz aqui Comeu só uma sopinha Ô Paulinho, deixa eu contar Eu estou ensinando aqui Eu estou ensinando aqui Porque o único gaúcho Que iria o grandense Sou eu Eu estou ensinando Dois matandocenses aqui Estão machimarão Estão pegando bem o ritmo Estão pegando bem o ritmo E está friozinho, viu Paulinho? Está friozinho Paz do céu Ô meus amigos Olha, eu quero ressaltar Mais uma vez Que muita gente Pede abraço Pede nomes Quando um pede Entra mais 10, 15, 20 pedidos em cima E vai acumulando 100, 200, 300 Tem centenas e centenas de pedidos Então Fica o abraço meu Do Tchê, do Nena Aqui nessa pescaria Para a turma do WhatsApp Para a turma que comenta Os comentários do YouTube E também Para o pessoal do Facebook Que também É quase tudo a mesma turma, né É quase tudo a mesma turma Mas Um abraço grande Para vocês aí Está bom, gente? Para todo mundo aí Um abraço para todo o carinho Isso aí também não é Microfone Para ficar Para tomar chumarão Ô, sujeitinho Chato, você é chato Está louco O cara está aprendendo ali também, né? Está apanhando aqui Não, está apanhando demais Já viu? Cadeira, hein? Apertaram demais Apertaram demais, olha Você vem aqui, olha Aí, olha Aí, você viu? Chique Chique demais, hein? O troço Não, o trem é fino, rapaz Eu vou falar para vocês O negócio é para guardar Para o resto da vida E é para passar de amigo Para amigo Quem for ficando Vai ficando com os presentes Aí, olha Eu acho que esse aí não vai ficar Você não vai conseguir Saurar um pouco Dos seus presentes Não é melhor Eu vou tomar um cigarrozinho Esse cigarrão aí Eu vou tomar um cigarrozinho Acho que eu vou ficar com os dele Vai pegar os dedos para nós Ai, ai, ai Isso aí E a sua esposa está vindo aí de amanhã, né? Zenildo? Ah, o Zenildo O Zenildo Hoje ele está chegando É, daqui a pouco ele está por aí É, ele já está por aqui Já fazendo barulho aqui no barraco Mostra a torradinha, né? Ah, aqui, ó Torradinha de prevera linha Oi, cedo, ó Ó, dá uma olhada na torradinha Que o Miguel já preparou Para o café da manhã Oi, cedo Aí, preparemos aqui Um caputino aqui Com leitinho, ó Olha lá Jeitinho, né? Olha a canelinha Olha a canela Olha as bolinhas de missão Já no jeito O cara trabalhou Olha o milho cozido Ó, abre aí, né? Mostra aí Mas o Miguel não veio O Miguel não veio O Miguel não dormiu Ele só ficou trabalhando a noite Olha a bolinha de missão O milho abre o suporzinho Aqui, ó O milho cozido Ó, dá uma olhada Ó, quentinho O Miguel O Miguel É que peixe não gosta De comer milho frio, sabe? Fala, Tietchan O Miguel não gosta De ser mandado Porque eu chego de manhã cedo Eu já mando Então antes de chegar aqui Estava torrado Café pronto Jolinha, milho cozido Não esperou mandar, né? É, não esperou mandar Aí o cara Ó, gente, é verdade, viu? Esse negócio Fica aguentando te mandar Ah, toma banho Rapaz, que sujeitinho chato Desgramado Aproveitei, levantei cedo Já fiz tudo Já pra não tá ouvindo nada De quem tá mandando Ninguém fica me matando Aí, ó Onde que você aprendeu Esse negócio De ficar mandando desse jeito? Ah, mas tem que ter alguém No acampamento Que organiza e mande Porque senão Espera ponto e tal Eu sou o cara que manda Ó, faz isso Faz aquilo e tal Agora na cozinha Por exemplo Ontem quem fez a janta Fui eu Eu ajeitei tudinho aí Porque Vocês viram alguém aí Fazendo janta? Eu que fiz a janta Na cozinha sou eu Não tem mais ninguém O Miguel, você não filmou Você fazendo a janta ontem? Você viu o meu erro? Não, você tá vendo? Por isso que tem que registrar As coisas, Miguel Por isso que tem que registrar É, eu na cozinha Toma verbo, né? Um homem velho desse aí Ó, é, continua Tô quase bom da tosse Tô tossindo mais forte Ainda brinca Quase bom Quase boa da tosse Tô tossindo mais forte O que que é isso? Vamos lá Vamos ver se pega o da janta Bom dia Pega o da janta com essa turma aí Bom dia, bom dia Vamos começar um bom dia hoje Hoje o sol vai sair O sol O sol Tá precisando de um solzinho Nenho tá ali no cafezinho Eu já vou tomar um cafezinho aqui Pra comer sal Aô, lida mais ao Nenho, hein Trabalho, entendeu? Tá certo Abre o nosso piloteiro particular aqui A diária é baratinha hoje Ah, beleza A gente paga Hoje não tem sol Tá bom hoje Mais tarde eu tô querendo Arrubar um casinho aqui Paga o pedra Aô, Valdezão Mas nós não tem esse negócio, não Com subida ou baixando Samburá tá na água Com peixe dentro Beleza Nós descemos rodando Lá de cima Na bolinha de missô Sem chumbada Como se pegava um pacu Mas a chuva que deu Aquela chuva constante O rio tá tomando água Tá enchendo Quando o rio tá enchendo Já diminui a ação Mas miocu, chumbadão É possível de entrar um jaú Então tentando aqui O Nenho tá lá do lado Aqui no meio O cavalo do outro lado Tentando em dourado Né? Tentando em dourado Tentando em dourado Que é esse que pega assim, né? A minha pescaria Vocês tão pescando o jaú O cacharro, o pintado Eu não Eu tô atrás de dourado Chumbadão e o meu cu mineiro Aqui, ó Vai entrar um douradinho aqui, ó Isso que você traz de dourado Vai entrar um dourado aqui É cada coisa É cada coisa, é cada coisa É, pois é, meus amigos Vamos ver o que que sai aqui, né? Porque eu não vou pescar mais o Tchê, né? Toda vez que ele vem, esfria O rio chove, o rio enche A água do rio tá limpa Mas tá tomando água Toda vez que ele vem O rio chove demais O rio enche Agora você vê que tá frio Verdade, mano Verdade Não, se tivesse como falar com o Zé Lido Não ia falar com o Zé Lido Pra nem vir Porque esse gaúcho Pelo agordeu Pé frio demais Fio do caramba De madrugada Aí a gente sofreu pra caramba Fio do caramba Fio do caramba